Opa! Salve, salve rapaziada! Samuca na área, começando mais uma live de Free Fire com vocês E aí galerinha, beleza com vocês? Tudo certinho? E aí, o que vocês me contam de novo? Diz aí, qual é que é a boa? Vocês estão bons? Sim ou não? Tá bom ou não? Responde aí Bom gente, como vocês viram tem a camisa de time aí, né? Chegou, peguei essa amarela Pensei que era a camisa nova do Brasil amarela, mas não é Me disseram que parece que é a camisa do... Como é que é o nome lá? Tem aquele cara lá, o quadrado Nossa mano, esqueci Deu branco, deu amnésia Deu amnésia Deixa eu lembrar daqui a pouco que eu falo pra vocês E não sei se é do Brasil, se não é E aí? Vocês me avisam aí se é do Brasil ou não? Pra mim era do Brasil, mas não é Fui enganado por mim mesmo Então vamos nessa Bora que bora Deixa eu ver aqui as paradas O que tem, o que não tem aqui Os negócios Vou olhar de no e-mail Vamos dar uma olhadinha na live Vamos entrar lá pra ver Aqui é o zap E aqui Pra gente dar uma olhadinha na live Pronto Bora que bora Vamos que vamos Deixa eu abrir aqui É só isso Tá errado Ó, capa que eu vejo Deixa eu dar uma olhadinha aqui Opa Tá rodando fino Tá rodando fino Beleza Ó, John Pera aí, John Pera aí, John O que tem na loja hoje O que tem na loja Nem olhei Tem Ué Quanto tá esse do Do carro Deixa eu ver É um 399 de uma Que eu tô com 20 de desconto Diz que deu na recarga essa, né Mano, o que eu queria Não tem aqui, velho Não, o que eu não tenho aqui não Queria um legalzinho Que tem aí, velho Não tem aqui pra pegar não Qual que é esse? Ah, isso é igual que tá lá Vai Ah, tá no vento Eu queria entender Qual que é qual, mano A garra de charrua Charrua? A garra de charrua Tigre Mano, o meu Peguei essa aqui Eu acho Essa vermelha que eu peguei Acho que foi essa vermelha Ou foi essa vermelha Não, foi essa vermelha aqui, ó Furacão do Caribe De piratas e furacões Qual que é essa aqui, mano? Que time que deve ser essa, velho? Não tenho a mínima ideia, mano Não tem essa? Essa é bonita, essa Cara, tem uma vermelha Não tá aqui, velho Não tá aqui Ah, eu tenho essa bermudinha escura aqui Qual que é da bermudinha escura? Rei dos leões Se todo mundo tem Amor azul, eu acho Se é vermelha, se também não tem Mais vermelha Café dourado Mano, se é café Tá falando do Brasil, né, mano? Eu acho Não é do Brasil mesmo, não, mano A pessoa tá achando que é da Colômbia Acho que é da Colômbia Tá achando que era da Colômbia, velho Sei não Não sei se é da Colômbia, não Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho No personagem Deixa eu ver ali Vamos ver Vamos ver, vamos ver Cadê É... Personagem Deixa... Dá pra upar ele aqui? Não, não é pra tirar, velho Queria upar Vou ter que colocar lá no personagem Vou ter que entrar pra mudar aqui Cadê? O Joseph Aqui, os do Joseph Vamos ver aqui Ok O próximo depois Acho que eu tenho cartão, velho De personagem Café ouro de bobeira, mano Tenho cartão de personagem aqui Ah, mas só tem até o level 6 De level 8 eu não tenho Só aumentar em 20% Vamos voltar o personagem lá É hora do show É hora do show É hora do show Vamos compartilhar a live com os caras Por aí É hora do show É hora do decinho aí, gente E aí, decinho E aí, gado E aí, gente Beleza aí Troca Beleza, pô Olha, o cara Tá com uma voz Grossa, meu Acordou agora Tenho certeza Lavou nem o rosto ainda Aí, aí Tô falando Vambora, meu pivete Que eu tô insano É ou não é, gago? Cadê, gago? O gago tá dormindo Tá bom, não? Não tomou remédio ainda, não? Cadê esse negócio da caveira aqui? Cadê? Onde que pega o negócio da caveira mesmo? Onde pega o negócio da caveira mesmo? Cadê? Das caveirinhas Cadê? Onde que pega? No anúncio? É aqui, ó Cessar É, o que que ele é? Ah, tem uns bagas pra girar aqui, ó Deixa eu girar aqui Peraí Tem um monte de bagas pra girar, meu Tô girando, tô girando, tô girando Gira, 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 gira Fica aí Foi tonto, meu irmão Um ticket de ouro Não, o que que eu peguei aqui? Peguei um banner velho, meu irmão Um ticket de arma Peraí Cadê, meu irmão? Dá pra pular essas paradinhas aqui, não? Fica rodando Um ticket de ouro Mais um ticket de ouro Ah, do... O que é isso aí? Peraí Aí, a cara do cara aqui E a caixa de loot Pronto, acabou Já era Carrega aqui Carrega Carrega, carrega, carrega Carrega Vai chegar na mochila Aí, já pegou a mochila Já era Confirmar Peguei Mochila Acabou Esses caras são foco Ô, já deixa o like na live Meu, vai lá na live Deixa o like, bebê Aí Ô, ô, ô Ô, YouTube Você tá atrasado, meu parceiro Você tá fazendo o que, Davi? Tá dormindo ainda? Deixa eu falar Foi? Foi? Não Você não tá sabendo de nada mais, né? Deixa eu postar live aqui, meu irmão É, o quê? 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 É boot, é boot, é boot Eu tava dentro de todos, meu irmão O cara me tocou com um viradinho de truque Fui lá e a tronete ganhou um doente É, você é doente É, você é doente E aí Olha os caras aqui ficando Opa Olha o gago, olha o gago Olha o gago, olha o gago A gente quer morrer aqui, seu comédia não tem ninguém meu parceiro, não tem ninguém a gente vai morrer aqui seu comédia vocês morreram aqui foi vai morrer aqui vai não meu irmão é isso aí o seguinte oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É, deixa eu ver se vai voltar aqui, peraí Não sei se tá travando ou não Acho que tá normal Não, parece que tá travando pra caramba Mesmo jeito É, não é É, não é É, não, é Não tem estado aí Estou aqui, tem Cadê, é, bordo, nome aí, meu Samuka live Samuka live Igualzinho, igualzinho, igualzinho É porque tem coisa do serviço lá e eu não vou misturar não, meu parceiro. Você não sabe isso como assim? Abre outro. Hã? Não, pô! Abre outro. O YouTube tem que fazer as amizades no Instagram. Ó, rapaz. Tem muita amizade. Pode criar outro. Para de seguir, meu irmão. Eu estou fazendo negócio disso, seu lindo. Estou bem. Vai tomar uma coisa. O que? Pegou minha bala. Bora, devolve, vagabundo. Não é MP40? Os caras brigam até por munição, meu irmão. Meu Deus do céu. É um bichão mesmo. Ele pegou minha bala de MP40, meu irmão. Peguei. Não. Não. E a MP40? Eu vou achar ali em cima. Não conta, né? É doente, meu irmão. Ei, caber. Peguei. Vou lançar uma Crosbu e tu vai voltar para a platina. Peguei. Peguei. Não vem para botar essa casa, não. Desce na real. E aí, Felipe. Beleza, cara? Beleza, claro. Também estou tentando subir os pontos, meu irmão. O negócio aqui está brabo. Muito rápido. Ele está entrando no time? É o que? É o que? Só na próxima. Quem? Não, não é de tu não, doente. Oxi. Olha a MP40 aqui. Quem quer? Eu quero o Pivete. Peguei a bala aí, segura aí para eu aí. Peguei a bala aí, segura aí para eu aí. Estou sem bala, pô. Mentira, mentira. Tem munição aqui, pô. Só tenho ouvido que o cara pegou tudo, vagabundo. Tem munição aqui. Tem munição aqui, pô. Tem munição aqui, pô. Achei aqui. Olha a MP40, doente. Eu peguei, meu irmão. Não. Ele vai me xingar agora. É o maçã rebosa. Tem munição aqui. Alguém pegou o Cadu ali. Tem cara aqui? É, a gente. Vamos embora. O Cadu ali. Você se pegou? Não. Não, 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 não. Nem colou que eu tenho. Eu vou pegar esse equipador. O nome do cara. Eita, tem repassado aqui. Já? Cadê o equipador daqui? Ixi, não. Atira não, pô. Os caras vão mirar na gente lá do outro lado. Então, lá. Ferrou, velho. Estou vagando. Colou para estar. Não tem equipador aqui. Então, o cara já passaram aí mesmo, mano. Voltar para não tomar bala na água depois. A gente sempre tinha um padrão. Não, isso aí é fixo, mano. Isso aí sempre vem. Você não está aí que pegaram mesmo. Eu peguei, pô. Da ilha não, pô. Como que tu pegou, pô? Da ilha? Da ilhazinha. Mete. Da ilhazinha, pô. Da ilha, pô. Da ilha, pô. Da ilha, pô. Da ilha, pô. Tô buradinha. Você já pegou aquele? Oi? Vocês já pegaram aquele? Não. Aquele nova? É. Qual que é essa Kelly nova? Aquela, aquela menininha lá? Não. É, que aparece na... Aparece num tipo... Pra entrar no jogo. Aquele cabelinho roxo lá? Não. Cabelo azul e vermelho. Cabelo vermelho. É mais rápido? Que que tem diferente aí? Eu queria... Corre mais rápido que quando atira, tira mais dano. Eu vou pegar essa menina aí, mô. Mas é... Mas se colocar essa... Se pegar ela, a habilidade dela é igual a do Alok. Vamos pra... Não. Não. A tua habilidade não tem que... Dá pra colocar a habilidade dela no Alok? Pode. Deu veneno. Vou pegar essa bichinha aí, mô. Pô, mas demora demais, doido. Toma ela. Demora o quê? Tem que correr. Pra pegar... É doido. Tipo assim... Doze novas aqui, ó. 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 Eu quero. Eu já peguei. Tem que jogar lá. Então... Tem que correr 600 e tanto quilômetros. Vamos matar 200 cais. Ah, é? Doze novas aqui, ó. Doze novas aqui, ó. Agora é. É muito complicado. Eu vou pegar dois novas lá. Então... Doze novas aqui. Peraí. Doze novas aqui. Doze novas aqui. Alguém quer? Estou fazendo a ligação aqui. Peraí, peraí. Peraí. Ai, peraí. Peraí que não consigo atender, não. Mano, vou encerrar a live. Não vou fazer a live hoje, não. Tem que atender aqui. Obrigado.